É, meus amigos, nessa tarde nós tivemos aí o Combatcast, fizemos live aqui no canal com a cobertura desse evento pra poder conferir todas as novidades que eles passaram pra gente ali relacionadas ao pacificador, Janet Cage, Crossplay e muito mais, né, patch de balanceamento aí que eles começaram a dar um vislumbre pra gente do que eles vão mudar de alguns personagens e neste vídeo aqui eu preciso comentar com vocês primeiramente o horário que eles vão entrar em manutenção amanhã pra poder liberar esse patch pra gente com o pacificador, nova temporada e tudo mais, e a nova aí do Crossplay, cara, a nova mancada, tá, por parte da Netherrealm porque eles comentaram que o recurso vem, mas tem um porém. Nós vamos conversar sobre tudo isso daqui, meus amigos, saudações deles, isso caiu nobre, bora lá pra mais um vídeo de Mortal Kombat 1. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a ativação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados? Aí no esquema, né? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Começar primeiramente falando sobre o horário em que o servidor vai entrar em manutenção ali. Como de praxe, eu trocar até a minha tela aqui, eu deixei o tweet do perfil oficial do Mortal Kombat lá no Twitter preparado aqui pra vocês, eles dizem o seguinte, ó. Para trazer a paz, teremos uma manutenção de servidor começando no dia 28 do 2, às 9 am CT. A gente fazendo essa conversão aqui, dá por volta ali do meio-dia e aí eles vão precisar de aproximadamente 2 horas. Então, fiquem de olho aqui no perfil deles pra poder ficar por dentro dos detalhes à medida que eles forem terminando aí essa manutenção pra que eles possam terminar de subir o patch que vai trazer o pacificador, as atualizações e tudo mais, né? Então, basicamente, vai seguir o mesmo padrão que eles têm adotado aí nas últimas manutenções que eles fizeram no servidor pra poder subir uma atualização, né? Na do Quan Chi, se eu bem me lembro, foi da mesma forma. Eles começaram a manutenção ali por volta do meio-dia e às 14 horas eles liberaram isso daí com a temporada nova já em vigor, o novo personagem e tudo. Vamos esperar que não tenha nenhum tipo de problema mais uma vez e eles precisem novamente derrubar o servidor. Vocês lembram lá no Quan Chi, né? Que quando eles subiram a parada, deu um monte de problema lá. Eles não tinham resetado as moedas prateadas da galera lá que tinha farmado no invasão e tudo. e muita gente conseguiu comprar as skins antes mesmo de começar a jogar a nova temporada da parada e tal e eles tiveram que derrubar o negócio lá pra poder resolver esse problema aí. Então, vamos esperar aí pra poder ver o que vai rolar nessa atualização, se esse negócio vai chegar redondinho ou não. Mas, basicamente, pessoal, é isso. Meio-dia começa, 14 horas eles liberam e aí a gente vai conferir toda essa atualização aqui. Inclusive, nós vamos ter vídeos aqui no canal amanhã relacionados a isso, tá? Seguindo aqui, cara, agora pra um assunto não tão legal que me deixou bastante decepcionado, cara, sendo bem sincero pra vocês, por quê? Eles anunciaram pra gente a chegada do Crossplay. Finalmente, que é um recurso que tava lá no Mortal Kombat 11 como beta. Nunca saiu do beta. Eles encerraram o suporte do jogo totalmente do nada pra poder focar no Mortal Kombat 11. A gente lembra muito bem disso. Foi muito bizarro, muito zoado na época. E aí, meus amigos, um recurso que já era pra estar disponível desde o dia 1 no Mortal Kombat 1, não chegou e alguns meses depois estamos aí com o Crossplay. Só que tem um pequeno porém. Vejam só. No Combatcast, eles falaram lá sobre o Crossplay, quais plataformas que vão chegar e quais os menus que vão comportar esse Crossplay, né? E aqui no Twitter deles, ó, eles deram uma reforçada. Crossplay com K vai cobrir o Xbox Series X e S, Playstation 5 e PC com Steam e Epic Store que estará disponível no dia 28 de fevereiro. Beleza. Crossplay Matchmaking vai incluir os modos 1 contra 1, Combat League, Casual Matches, Private Matches e Leaderboard Viewing Across Platforms, né? Então, assim, basicamente os modos de jogo que vão comportar esse recurso é 1 contra 1, Combat League, partidas casuais e partidas privadas ali que a gente pode chamar uma pessoa pra poder jogar com a gente. Aí, cara, algo que chamou bastante atenção, a gente até comentou isso aqui no Twitter, foi que eles não mencionaram absolutamente nada sobre o Rei do Pedaço, que é o King of the Hill aí, famoso, que muitas pessoas hoje em dia, né, utilizam pra poder realizar os seus eventos ali, campeonatos e tudo mais, inclusive muita gente da comunidade aqui do Brasil, né, que realizam torneios aí, estavam bem animados pra chegada desse recurso justamente pra poder ter essa abrangência maior de pessoas graças ao crossplay nos campeonatos, entendeu? Não ficar se limitando apenas a uma plataforma, que normalmente é o Playstation 5, né? Aí, meus amigos, como eles não mencionaram nada disso, muita gente começou a questionar e eles finalmente vieram com a resposta, ó. Esse War Wizard perguntou aqui, ó, vocês vão adicionar o crossplay pro King of the Hill? E aí, o perfil oficial do Mortal Kombat simplesmente respondeu, minha gente, ó, King of the Hill crossplay virá em uma atualização futura do Mortal Kombat 1. E aí, o nosso querido Derek Kurtzik pegou essa publicação aqui, ó, e repostou, ó, pode confirmar ou posso confirmar que realmente essa atualização, ela vem no futuro. E assim, minha gente, embora eles tenham respondido aqui, pelo menos, né, falando que essa atualização vai vir no futuro com o crossplay englobando também o King of the Hill pra que as pessoas possam realizar os torneios ali em crossplatform e não limitar apenas um console como eu acabei de citar, eu digo pra vocês que eu fiquei bastante decepcionado e eu achei um tanto quanto bizarro isso, porque, assim, se eles estavam lá no Combatcast já detalhando o que chegaria nessa atualização pra gente em termos de recursos e tudo mais, por que que eles não aproveitaram um embalo pra poder comentar também, velho, do King of the Hill, que eles sabem muito bem que é um recurso bastante utilizado pela comunidade aí, tanto aqui do Brasil quanto de outros países aí, né, que cobrem, que abordam o Mortal Kombat, eu não entendi por que que eles não passaram aquela informação ali pra gente já de imediato. Assim, o Tyler tava lendo tudo que tava escrito lá naquele papel, que ele tava com um roteirinho lá no Combatcast, vocês viram, né, com tudo que seria alterado nesse novo patch, as mudanças na temporada 4, as informações do crossplay e tudo mais, mas eles acabaram não adicionando, eles colocaram ali exatamente o que virá junto desse recurso, mas eu acho que foi uma falha deles, sim, em não ter colocado o King of the Hill ali como uma informação também pra que nós ficássemos já cientes ali no evento mesmo que esse modo específico do online não receberia o crossplay por enquanto, mas que ele chegaria, sim, em uma atualização futura. É realmente bastante estranho, mas pelo menos aqui no Twitter eles esclareceram isso pra todo mundo, porque se fosse algumas semanas atrás, do jeito que tava a questão da comunicação deles com a gente aqui, né, com a comunidade, eu acho que nem resposta a gente teria. Então assim, meus amigos, embora eles tenham avisado que esse recurso vai chegar sim, só que um pouco mais pra frente, novamente, cara, eu fiquei bem decepcionado, porque a expectativa pro crossplay aí tava muito boa, justamente pra poder realizar esses campeonatos aqui, principalmente no Brasil, que tem vários torneios acontecendo aí de comunidade, e poder juntar essa galera dos consoles aí, tanto PC, Xbox e Playstation 5. Vamos aguardar aí pacientemente por mais informações, meus amigos. Amigos, amanhã tem patch, nós vamos ter vários vídeos aqui relacionados aí a essas atualizações que eles vão trazer pra gente, do Peacemaker, da Invasão Temporada 4, aquelas dicas que a gente sempre traz aqui pra vocês. Então fiquem atentos aqui no canal pra vocês não perderem absolutamente nada. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso que foi falado aqui, com relação principalmente a essa questão do crossplay não vir agora no King of the Hill, se vocês também ficaram decepcionados como eu fiquei. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho